Neste vídeo eu quero te ensinar a consertar o seu metabolismo, que com certeza pode estar danificado e regular os seus hormônios através de alimentos específicos, inteligentes, estratégicos. Fica comigo até o final, porque esse vídeo está repleto de informações de extremo valor baseados em níveis de evidências científicas, ou seja, em estudos das melhores universidades do mundo. Harvard, Califórnia e outras mais. Eu sou o Patrick Rocha, eu sou fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação e saúde aqui pela internet, voltado para a saúde do diabético, do pré-diabético, de você também que é hipertenso, de você que tem problema de triglicerídeos altos, de você que está com sobrepeso ou obesidade. O meu lema é vamos espalhar saúde juntos, sem perder tempo, eu vou te pedir três coisinhas rápidas aqui. Dá um like nesse vídeo, quando você dá esse like, esse vídeo alcança mais pessoas, você me ajuda na minha missão de vida, que é espalhar saúde. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. E ativa o sininho também, porque aí você vai receber tudo aqui que eu posto quase que diariamente. Estou também lá no Facebook, viu? Estou também lá no Instagram. Compartilhe esse link aqui nos grupos do WhatsApp, nos grupos da família, nos grupos do Facebook, porque aí mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo totalmente gratuito para você. Dito isso, então, pega aquele caderninho da sua saúde e anota o que eu tenho para te falar aqui agora. É importante, é simples, são dicas práticas para você colocar em prática a partir de hoje, a partir de agora, tá bom? Vamos entender um pouquinho, então, como é que os alimentos estão ligados com os hormônios e estão ligados com o nosso metabolismo. Vamos começar pelo básico, né? O que que são hormônios? Hormônios são nada mais do que mensageiros, partículas, que levam uma mensagem e comunicam os órgãos do nosso corpo, fazendo com que eles funcionem bem, tá? Já já vou dar um exemplo prático para você. O que que eles fazem os hormônios? Eles saem da glândula que produz eles, por exemplo, a insulina é produzida pelo pâncreas, né? O pâncreas que é um órgão do tamanho aqui do nosso punho, mais ou menos, que fica atrás do estômago aqui, que produz a insulina e outros hormônios, como o glucagon, que não vem ao caso. Vamos falar da insulina aqui. Então, o pâncreas produz a insulina, a insulina vai se deslocar pelo sangue e vai fazer o quê? Vai lá nas células do seu corpo, pegar a glicose e colocar dentro delas, para elas não ficarem soltas aí, oxidando tudo, porque a glicose é tóxica em excesso no nosso corpo. Esse é só um exemplo, então. Então, eles se deslocam do lugar que são produzidos. A tireoide produz hormônios também, que vão agir no corpo inteiro, no metabolismo do corpo inteiro, e nos seus receptores. Os receptores estão nas células. É importante você entender isso. É bem básico isso aqui. Mas o mais importante é você entender que os hormônios, eles regulam o nosso metabolismo. E eles têm que estar em níveis adequados para funcionar bem. Quando você está obeso, quando você está com sobrepeso, quando você está diabético, é porque os hormônios estão desregulados. Quando você está sentindo cansaço, isso mesmo, quando você está cansado, é sinal de que o seu corpo, os seus hormônios estão desregulados. E eu vou te ensinar agora a regular eles através da alimentação inteligente, especificamente para, pelo menos aqui, cinco ou seis situações específicas. O que é metabolismo? Vamos falar um pouquinho do metabolismo. Metabolismo são as reações do nosso corpo para transformar aquilo que a gente come em energia. Simples assim. Então o metabolismo tem que estar alto para poder estar queimando essa alimentação nossa. E essa alimentação tem que ser inteligente para que ela possa ser usada da forma correta e não virar gordura no nosso corpo e não inflamar o nosso corpo. Faz sentido para você? Então vamos lá. Vamos continuar. Anota aí. Quais são os três hormônios que mais afetam o nosso corpo? A insulina, que eu falo demais nela aqui, meu trabalho basicamente é falar de insulina. Os hormônios da tireoide, que é uma glândula aqui no formato de uma borboleta localizada no nosso pescoço. E o cortisol, que é aquele hormônio ligado ao estresse que é produzido pelas adrenais lá pertinho do rim, lá embaixo, lá na região lombar. Esses são os três hormônios que mais afetam o nosso corpo. São os que a gente tem que tomar mais cuidado. Mas tem outros importantes também, que são os hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, progesterona. Vou falar um pouquinho deles também, porque eles estão presentes tanto no homem quanto na mulher. Se você é mulher, não pense que você não tem testosterona. Você tem, mas é pouquinho. Se você é homem, não pense que você não tem hormônios sexuais femininos. Você tem progesterona, só que é em níveis menores. Ok? Então vamos lá. Vamos começar pela tireoide, né? Eu gosto de comparar a tireoide como se fosse o maestro do nosso corpo, né? Ela regula as funções do corpo todo. Ela produz o TSH, tá? Produz T3 e T4. Produz três hormônios importantíssimos que precisam funcionar bem. Que fazem com que o seu corpo... É o hormônio do metabolismo. É o hormônio que ajuda com que o nosso corpo possa receber essa quantidade de alimento que a gente comeu, transformar em energia e fornecer pro nosso corpo. Nesse caso tem a participação da insulina também pra colocar a glicose dentro da célula. Mas olha que interessante, sabia que você pode melhorar a sua tireoide? Por exemplo, se você tem hipertireoidismo, se você tá com a tireoide muito acelerada, você precisa... Preste muita atenção nisso, tá? Você precisa de uma boa alimentação. Você precisa de focar em certos alimentos. E você precisa de uma coisa importante chamada selênio, tá? O selênio é muito importante. E você encontra selênio facinho no alimento que é a castanha do Pará. Duas castanhas, três no máximo por dia, daquela castanha grande, já vai te fornecer essa quantidade de selênio que você precisa, tá? Frutos do mar. Camarão, ostras, lagosta e qualquer outro fruto do mar vão ajudar também. Algas marinhas, mais ainda. Algas marinhas você encontra no sushi, né? No sushi, nos temakis da vida aí, na comida japonesa, você encontra alga marinha. E uma solução mais prática ainda, tô falando aqui pra quem tem hipertireoidismo, tá bom? É você usar a solução de Lugol. Solução de Lugol, bota aí no Google, baratinho. Você compra pela internet aí. Acha no Google. Você coloca três gotinhas no copo d'água e toma todo dia. Pronto, tá resolvida a questão da quantidade de iodo que o seu corpo precisa. Selênio, através da castanha do Pará. Olha que simples, gente. E algas aí, se você usar o sushi, só cuidado com a quantidade, porque se você é diabético, o arroz pode descontrolar a sua diabetes. Combinado, então? Vamos falar um pouquinho de hipotireoidismo, né? Eu falei de hiper. Hipotireoidismo é a pessoa que fica cansada, sonolenta, sem energia. O que pode ajudar é, dentro de uma alimentação inteligente, é claro, os vegetais crucíferos, tá? O próprio Lugol também ajuda, no final das contas. Mas os vegetais crucíferos, você pode adicionar aumentais na sua dieta, como brócolis, couve-flor, couve-de-bruxelas. E esses são os vegetais crucíferos, que vão ajudar a sua tireoide também, junto com a solução de Lugol, junto aí com a castanha do Pará. Faça isso, se você tem problema da tireoide. E, claro, continue acompanhando o seu médico, tomando a medicação que ele te passou, porque a medicação ajuda a melhorar o metabolismo lento. Nunca deixe de seguir a orientação do seu médico. Combinado? Vamos continuar, então? Vamos falar agora um pouquinho do cortisol. O cortisol é um hormônio que é muito importante para o nosso corpo. Mas, se ele estiver elevado, ele acaba sendo causa e também consequência da inflamação do nosso corpo. Ele inflama o corpo, ele piora a inflamação e ele é consequência, geralmente, da resistência à insulina. Então, se você estiver ansioso, estressado, dormindo mal, se você estiver se alimentando muito mal com muito carboidrato, você vai ter níveis de cortisol mais elevados. Isso, geralmente, vem junto com neurotransmissores excitatórios aqui do sistema nervoso central. Vem junto com adrenalina, noradrenalina, catecolaminas. É importante um sono bom também para regular o cortisol. Mas, aqui, nós estamos falando de alimentos. Então, o que você vai comer? Folhas verdes, tá? Folhas verdes ajudam a controlar o cortisol. E, claro, reduzir seu estresse, fazer a famosa higiene do sono, tirar equipamentos eletrônicos do seu quarto, fazer uma meditação boa, aprender a meditar, aprender a respirar melhor, dormir mais cedo, não comer tão tarde, higiene do sono é muito importante para que seus níveis de cortisol estejam controlados, tá? E o sal marinho, o sal... Vamos pegar o sal aqui, para ficar mais baratinho. O sal rosa do Himalaia é bom? É, mas é caro. Tem a mesma função, faz o mesmo efeito. O sal grosso de churrasco, você bate ele e tritura ele. Só evite o sal refinado. Esse é ruim, viu? Porque ele tá... Retira os minerais mais importantes dele. Então, o sal marinho ajuda a regular os níveis de cortisol. E olha que interessante, né? Se você é hipertenso, só cuidado com a quantidade. Combinado? Deixa eu falar aqui de um hormônio. Nós vamos falar da insulina daqui a pouco. Mas deixa eu falar aqui um hormônio, sobre um hormônio, que poucas pessoas falam que é muito importante para a construção de massa magra. Isso mesmo. Você sabia que para o diabético, para quem é obeso, para quem quer ter saúde, para quem tá envelhecendo, é essencial você ter uma melhoria no seu hormônio do crescimento. GH é o nome dele. O GH, ele ajuda a queimar gordura e ele ajuda a construir essa massa magra. E como é que você faz para melhorar a produção de GH pelo seu corpo? A massa magra é importantíssima. O metabolismo, a musculação também, né? Como atividade física. Mas e os alimentos melhores? São os ovos. Eu sempre falo dos ovos. Comer de 3 a 5 ovos por dia. Se for caipira, aquele ovinho pequeno, se for ovo de granja, uns 3 ovinhos por dia. E tá ótimo. Comer nozes. Ajuda também, viu? Nozes. Castanha de caju. Castanha do Pará. Carnes de animais. Qualquer um. Frango, porco, carne vermelha, frutos do mar. Esses são os 4 alimentos campeões que vão ajudar você a construir massa magra. Perceba que eles são riquíssimos em proteína de alto valor biológico. Os ovos, né? As nozes nem tanto. As nozes, elas têm uma composição e as castanhas bem assim, equilibrada entre carboidrato, gordura, saudável, né? Tem essa composição mais equilibrada entre esses macronutrientes aí. As gorduras, os carboidratos e as proteínas. Mas ele tem um terço mais ou menos de proteínas, tá certo? Agora as carnes, os frutos do mar, os peixes, o camarão, etc. Além dos ovos, são os campeões aí pra você aumentar o GH, que é o hormônio do crescimento, e ter mais força, ter mais energia. Não se esqueça de fazer musculação também, certo? E claro, né? Reduzir o estresse, como eu já falei. Adotar uma alimentação inteligente. Fazer musculação. Vamos falar um pouquinho sobre a testosterona. A testosterona é um hormônio predominantemente masculino, né? Ele dá energia sexual, ele dá melhoria na memória, força, disposição. E você que é homem, né? Que já tá aí, chegando aí na meia-idade, acima dos 40, como eu, invista nas carnes vermelhas, invista nos frutos do mar. Esses dois grupos aqui, as carnes em geral, as proteínas de alto valor biológico em geral, são essenciais aí pra aumento da testosterona. Aqui, nos frutos do mar, além aí do camarão, além da lagosta, né? Eu dou um destaque especial pras ostras. As ostras, elas ajudam muito no aumento da testosterona, ok? É importante. O que você tem que evitar pra aumentar a testosterona? Esses alimentos abaixo de soja, tá? Leite de soja, carne de soja, cuidado. E o que você tem que evitar? Muito carboidrato. Ou seja, você tem que apostar na alimentação inteligente. O jejum também, passar muitas horas sem comer, ajuda muito a produção de testosterona. Agora eu vou falar um pouquinho pra mulher. Estrogênio, né? Se o seu estrogênio tá diminuindo, principalmente depois da menopausa, ele tende a cair muito, tá? Tanto o estrogênio quanto a progesterona. Então vamos falar aqui, o que é importante pra você melhorar o estrogênio? Os mesmos vegetais crucíferos, brócolis, couro-flor, algas marinhas, tá? Algas marinhas. Tente encontrar aí, algas marinhas. Recheio com peixe. Faça um sashimi aí de algas marinhas. Tenha um bom filtro de água. Cuidado com essas águas de plástico aí. Essas águas minerais de plástico que passam muito tempo viajando, tomando sol. Por quê? Porque aquilo ali libera xenoestrógeno, que atrapalha a produção do estrógeno natural do corpo. E evite o excesso de laticínios. Pode comer em moderadas quantidades. E a progesterona? O que é importante pra mulher aumentar a progesterona? Aumentar o ômega 3. O ômega 3 você suplementa, tá? Procure um ômega 3 que seja de qualidade. O ômega 3 da marca Dr. Rocha é excelente. Tem ajudado muitas pessoas. Eu produzi um ômega 3 de qualidade. Não é qualquer ômega 3 que é bom. Esses geralmente prateleiros de farmácia não são de qualidade. Qualidade tem preço. E é importante você investir na sua saúde. Você pode tomar aí 3, mais ou menos, capta 3 graminhas por dia. Se você é diabético, até 5 gramas. Você pode investir também no óleo de fígado de bacalhau, tá? Que ajuda na produção de progesterona. Tem ômega 3, além dos ovos caipiras. Tomar sol é importante também pra produção de vitamina D. E que tá ligado literalmente aí ao aumento da progesterona. E vamos terminar falando da insulina, né? Pra esse vídeo não ficar longo demais. Vamos falar da insulina, que é um hormônio chave aí no controle da diabetes. É um hormônio muito importante. E é claro que pra você ter a insulina diminuída, você tem que ter insulina mais baixa. A insulina alta só dá problema no corpo. Você tem que fazer uma dieta de baixo carboidrato. Você tem que passar longos períodos sem se alimentar. Você tem que reduzir o estresse. Alimentação inteligente, tá? Alimentação inteligente, essencial pra manter a insulina baixa. Isso aí vai fazer com que você diminua as quantidades de medicação que você toma, viu? Seu médico vai diminuir, vai reduzir. Não vai fazer sentido esse tanto de remédio aí se você adota uma alimentação inteligente. E eu falo muito da alimentação inteligente no meu curso online Diabetes Controlada. Que desde 2015 eu saí do consultório naquela época pra dedicar exclusivamente à educação e saúde. Vem fazendo isso com muita alegria, com muito amor. Vendo depoimentos aqui todo dia. E ajudando pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Através da alimentação inteligente com esses vídeos gratuitos. Agora o curso, lá você tem o passo a passo. Lá você tem lista de alimentos direitinho. Você vai saber o que comer, quando comer, como fazer. Lista de compras, quais são os alimentos amigos e inimigos. E o mais importante, um grupo fechado no Facebook pra tirar todas as suas dúvidas. Isso é muito importante também, tirar dúvidas, né? Esse grupo vai te ajudar nesse sentido. Acho que basicamente é isso que eu tinha pra falar nesse vídeo, tá? Você tem que entender que os hormônios tem que estar regulados. Pra que você tenha uma boa saúde, que eu chamo de saúde plena. Também, tome cuidado com o jejum se você é diabético tipo 1, tá? Evite jejuar. Mas, foque na alimentação inteligente. Quanto mais cetogênica, quanto mais a base de gorduras saudáveis, melhor. Ok? Melhor. E deixa seu depoimento aqui abaixo. Como é que a alimentação inteligente tem ajudado aí em sua vida? O que ela tem feito por você? Como é que tá sua glicemia? Como é que estão seus níveis de energia? Como é que tá seu comprometimento com a alimentação correta? Fala pra mim o que eu quero saber, tá? Deixe seu comentário aqui abaixo. E vamos espalhar saúde juntos. Compartilha esse vídeo. Curta esse vídeo. Vamos conversando. Gratidão por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Espero que você tenha aprendido. E dá um like mais uma vez. Eu te peço aqui um forte abraço. E eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho